Eu sou da manhã antes de sovar Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão Não sei se me entende bem, sempre foge quando namora Se você não ama ninguém, porque tá me escutando agora? Sua linda tão louca, minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina, me beija na boca Minha mulher é menina, me ensina a ser vida louca Teu olho piscina, me apoga e faz boca a boca Renova minha rima, vem de garfo que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar? Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fatuão e patasir Sou rei cigano ou nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Tudo a mel é rua gostosa Posso te ligar, meu bem O que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo Depois de você Os outros são outros, cê tá fudido Vamos fazer amor Cantar um sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Tão lindo, tolerant, tá fudido Todo o tempo, algo bom que eu senti Um amor verdadeiro, amor verdadeiro Me envolvi demais, me entreguei demais Isso eu sei, mas eu não errei Você me traz paz, fiel e capaz Pra ser sombra, amigo, cansei Escuta o que eu vou te dizer Desde o início eu te amei demais Eu te amo demais Eu vou te dizer Desde o início eu te amei demais Eu te amo demais Mais Eu te amo demais Mais Eu te amo demais Tem saudade de ti Isso já faz um tempo Todo o tempo Algo bom que eu senti Um amor verdadeiro, amor verdadeiro Me envolvi demais, me entreguei demais Isso eu sei, mas eu não errei Você me traz paz, fiel e capaz Pra ser sombra, amigo, cansei Escuta o que eu vou te dizer Desde o início eu te amei demais Eu te amo demais Eu vou te dizer Desde o início eu te amei demais Eu te amo demais Eu vou te dizer desde o início Eu te amei demais, eu te amo demais Eu vou te dizer, desde o início eu te amei demais Eu te amo demais Mas, eu te amo demais Mas, eu te amo demais É do Daniel A mais romântica Foi o seu amor que me deixou tão bobo Dos seus carinhos preciso de novo Vem, eu quero te beijar Te levar pro céu Sem o teu calor estou ficando louco Procuro sempre um jeito de esquecer um pouco Vem, eu quero te beijar Te amar, te amar Linda, cuida de mim Só me faze meu coração Entrego a ti Cuida de mim Só me faze meu coração Te entrego É do Daniel É do Daniel Da dor com o seu amor Amor, amor, amor Desse desespero que me vale fiz essa canção Pra expressar o meu coração Te provando o meu amor Amor, amor, amor Lenda, cuida de mim Cuida de mim Só me faze meu coração Te entrego A mais romântica Super mulher Super mulher, é Só em filme, bebê Mário Rios no Beach Que decepção A mulher que queria Não sou eu Mas olha o tempo E agora Percebeu Que a regra é minha E o corpo é meu Quer reclamar de tudo Que brigo por nada E que só sei falar, falar Sou ciumento E que só sei julgar, julgar Mas acho que ele esqueceu de reparar Eu não sou uma atriz Não faço parte de teatro nenhum E que mulher perfeita não existe Para de me imaginar de outra forma Super mulher existe Só em filmes Não faço parte de teatro nenhum E que mulher perfeita não existe Para de me imaginar de outra forma Super mulher existe Só em filme Chega pra cá minha amiga Mel Rios Maravilhosa Tô chegando do Daniel Pra cantar contigo essa canção Essa é hit, hein? Ah, quer reclamar de tudo Que brigo por nada E que só sei falar, falar Sou ciumento E que só sei julgar, julgar Mas acho que ele esqueceu de reparar Que eu não sou uma atriz Não faço parte de teatro nenhum E que mulher perfeita não existe Para de me imaginar de outra forma Super mulher existe Só em filmes Não faço parte de teatro nenhum E que mulher perfeita não existe E que mulher perfeita não existe E que mulher perfeita não existe Para de me imaginar de outra forma Super mulher existe Super mulher existe só em filmes Não faço parte de teatro nenhum E que mulher perfeita não existe E que mulher perfeita não existe Para de me imaginar de outra forma Super mulher perfeita não existe E que mulher perfeita não existe E que mulher perfeita não existe Foi ontem Foi ontem mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos vão comichando pra ligar Final 15-04 pra falar Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, oh, oh Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Tão perto, tão perto Coração É do da mer Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos vão comichando pra ligar Final 15-04 pra falar Final 15-04 pra falar Oh, oh, oh Sei que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, oh, oh Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Nós já estamos tão perto, tão perto Oh, oh, oh Sei que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero Oh, oh, oh Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto O que temos pra hoje é saudade Existem amores Existem amores Que são pra recordar É do da mer Eu sempre relembro Os dias felizes Que passamos juntos Que passamos juntos Marcou meu viver O tempo passou Mas não conseguiu apagar O nosso amor Você está gravado em mim Me diz como vou te esquecer Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Te encontrar Isto é amor demais Amor pra recordar Recordar O tempo passou Mas não conseguiu apagar O nosso amor O nosso amor Você está gravado em mim Me diz como vou te esquecer Te esquecer Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Te encontrar Isto é amor demais Amor pra recordar 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 Pra sempre vou te amar Recordar Eu preciso te encontrar É pra sempre vou te amar Te encontrar Te encontrar Isto é amor demais Amor pra recordar Recordar Perdoa-me A mais romântica Você me perdeu no meio do caminho Mas o meu coração tá bem melhor sozinho Longe de amores que não tem carinho Onde você me deixou, achei que eu não ia sair Mas graças a Deus eu consegui me reer, me reer de mim E o que você veio fazer aqui? Você ainda tem sentimento, possui uma quina do tempo e volta pro passado Era lá que eu tava do seu lado Era lá que eu tava do seu lado O amor não foi valorizado Você ainda tem sentimento Possui uma quina do tempo e volta pro passado Era lá que eu tava do seu lado Era lá que eu tava do seu lado O amor não foi valorizado Você me perdeu no meio do caminho Mas meu coração tá bem melhor sozinho Longe de amores que não tem carinho Longe de amores que não tem carinho Onde você me deixou, achei que eu não ia sair Mas graças a Deus Mas graças a Deus eu consegui me reer, me reer de mim E o que você veio fazer aqui? E o que você veio fazer aqui? Era lá que eu tava do seu lado Era lá que eu tava do seu lado O amor não foi valorizado Você ainda tem sentimento Possui uma quina do tempo e volta pro passado Era lá que eu tava do seu lado Era lá que eu tava do seu lado O amor não foi valorizado Você ainda tem sentimento Possui uma quina do tempo e volta pro passado Era lá que eu tava do seu lado Era lá que eu tava do seu lado O amor não foi valorizado A gente tinha tudo Que precisava pra dar certo Mas se quis dar certo com todo mundo Largou o meu abraço pra abraçar o mundo Eu não te julgo, mas já julgando Suas atitudes não condiz com a carinha de anjo Treinou tanto o seu beijo em mim Depois saiu jogando Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que cê roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo É o Krause na voz Com o Duda, roda e para em mim de novo Depois saiu jogando Mas pensando bem E para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Matando Matando o homem mais apaixonado por você E diz aonde é o seu esconderijo E qual foi o motivo pra desaparecer Segundo por segundo Segundo por segundo eu vou morrendo aos poucos Aos prantos Nem parece que foi ontem que te conheci Uma palavra foi ontem que te conheci Uma palavra foi bastante pra sonhar Aquele beijo feito bomba nuclear Fez um estrago e estourou dentro de mim Tente acordar Foi bom, valeu Mas baby, não dá O dia amanheceu Sinto muito mais Não posso responder ao teu amor Esse papo não tem nada a ver Não seja ator Me deixe em paz Adeus, bye, bye Eu vejo o tempo correr E fico sem saber Se ainda você vai ficar comigo E o que é que eu posso fazer Não quero mais você Foi passatempo, lance, nada mais Eu tô em outra Procure entender Não diz mais nada Não me faça mais sofrer Sinto muito mais Não posso responder ao teu amor Esse papo não tem nada a ver Não seja ator Não seja ator Me deixe em paz Adeus, bye, bye Eu vejo o tempo correr Eu vejo o tempo correr E fico sem saber Se ainda você vai ficar comigo E o que é que eu posso fazer E o que é que eu posso fazer Não quero mais você Foi passatempo, lance, nada mais Foi passatempo, lance, nada mais Eu vejo o tempo correr E o que é que eu posso fazer E o que é que eu posso fazer Não quero mais você Foi passatempo, lance, nada mais Essa noite eu vou sair, quero me divertir Meu destino não é com você Os stories que você postou, hashtag curtindo a vida Bem fácil dizer que me superou Não adianta vir atrás de mim, achando que eu volto atrás Por mais que eu te ame, prefiro a minha paz Mais, mais, não dá mais Você não merece todo o meu amor Não merece mais, não dá mais Você não merece todo o meu amor Não merece É tudo a mel A mais romântica Não adianta vir atrás de mim, achando que eu volto atrás Por mais que eu te ame, prefiro a minha paz Mais, mais, não dá mais Você não merece todo o meu amor Não merece mais Não merece mais Não dá mais Você não merece todo o meu amor Mais, não dá mais Você não merece Você não merece todo o meu amor Não merece mais Não dá mais Você não merece todo o meu amor Não merece Mário Rios no beat E pra maltratar os corações É do Daniel Deixa disso Eu nasci pra te amar Você sabe muito bem Eu vou voltar Se a saudade Te queimar mais que o sol Vou sentir o mesmo sol em mim também Eu sobrevivo desse amor Acredite por favor Não tem como disfarçar Está escrito em meu olhar O paraíso é uma flor Come o pétalas neon Basta olhar o céu azul E dizer I love you O ciúme E essa subsessão Pode aos poucos te deixar Na solidão E o que falta E o que falta Está dentro de você Basta um pouco de fé E descobrir Eu sobrevivo desse amor Acredite por favor Não tem como disfarçar Não tem como disfarçar Está escrito em meu olhar O paraíso é uma flor Come o pétalas neon Basta olhar o céu azul E dizer I love you Amor 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 Quando eu te falo É seu meu coração É pra valer Amor Amor Tem dentro dos meus olhos Amor Come o pétalas neon Come o pétalas neon Basta olhar o céu azul Amor E dizer I love you Amor 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 Assuntos proibidos Que tu gosta de fazer E diz de novo que tua nega é foda demais Que não quer me perder jamais Baby, eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Foi só a gente se ver Pra cair a ficha Que a gente se ama Vi o teu olho brilhar E meu corpo te chamar Te chamar pra minha cama Então me fala aquelas coisas no ouvido Aqueles assuntos proibidos Que tu gosta de fazer E diz de novo que tua nega é foda demais Que não quer me perder jamais Baby, eu amo você Então me fala aquelas coisas no ouvido Aqueles assuntos proibidos Que tu gosta de fazer E diz de novo que tua nega é foda demais Que não quer me perder jamais Baby, eu amo você Eu amo você A mais romântica Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana Seu feed, não eu Tá claro que a sua decisão De me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que acho Você prometeu Prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas Bebidas noitadas Pecadas erradas Haja colírio Esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Haja colírio Esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar Se não volta ligeiro pra mim É tudo o meu A mais romântica Você prometeu Prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas Bebidas noitadas Pecadas erradas Haja colírio Esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Haja colírio Esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar Se não volta ligeiro pra mim É, Duda, mel É, Duda, mel É, Duda, mel É, Duda, mel Romântica Mário Rios no beat Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seu encanto Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Já sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não há amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou E não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seu encanto Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor por mim Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Já sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Amor Diz que a história não acabou Que depois do universo Ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo Depois do universo além Além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite Toda noite eu te encontro Quando você se foi Quando você se foi Tem que existir Tem que existir outra versão Depois do universo Além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ai 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 Ah, e eu te vejo lá Eu te vi, já te quis Me vi tão feliz, que pra mim era só um Surpreendente provar do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava, eu não imaginava Te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber por que Eu só preciso viver O resto dessa vida com você Com você Te vi, já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim era só um Surpreendente provar do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava Te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber por que Eu só preciso viver O resto dessa vida O resto dessa vida É eu que nem pensava Eu não imaginava Te merecer E agora sou o dono desse amor E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber por que Eu só preciso viver O resto dessa vida O resto dessa vida Com você Com você O resto dessa vida Com você